Música Pessoal, por favor, agora já são meia-noite e nove, não pode mais rir É, dá uma segurada, não pode rir pessoal, por favor Nossa, meu Deus, tá cheiroso, juro por Deus, juro, tu tá sentindo? Não dá né, a galera tá, abusou Falta de respeito essa porra aqui, não, falta de respeito essa merda aqui Não, é que merda isso Vai, não, não, desculpa Vini Não, mete multa aí Ah não Ô irmão, ô guardião Pera aí Olhos abertos Pera aí, pera aí Você tá fazendo aí, irmão? Não pode falar? Então vem pra cá Vem cá, vem cá Falta de respeito essa merda aí O que que é? Vem cá Volta, volta, volta Vem cá Vem cá Ô guardião, vem cá O que que foi? Palhaçada, né? Não dá, você tem que entregar papelzinho pra todo mundo As pessoas escutam Falta de respeito, né? Eu acho É Eu tô tentando falar pros pessoas, não rir, não rir, elas rir Senta, senta, senta Você veio com quem? Só pra Nossa, o que que eu tô fazendo? Senta aqui Você tá mutando Aqui, não pode rir Não pode rir, senta ali, vai Senta, senta Senta lá, vai O que que? Tá, o que que tá? O que foi? Tem um gnomo A onde? Tem um gnomo? Aqui É ele? É ele Ele tá Ele tá Ele tá Ele tá me irritando Tá te irritando Porque ele tá cantando E como que ele tá cantando? Eu não sei, eu não entendo essa língua Cara, você canta? Não Não? Mas como que é que ele canta? Qual que é a música? Não, não Não, não É uma coisa assim Puta que pariu Ô, parabéns, velho Não, é irritante Você canta bem, cara Putz Você cantou E ela gostou da sua música Ah não, tá faltando Falta de respeito Essa porra Vai lá, vai lá Pode ir, vai lá Vai, vai Falta de respeito Acabou? Tem aqui, ó Pera aí Pera aí Ó Vai lá Ó Ó, não dá É falta de respeito Essa merda aí Ó Ó, não 3, 2, 1 Olhos abertos Você tá fazendo aí Irmão Ó, lagartixa Zero, zero Bet Ó, ó, ó Ó, ó Ó, guardiã Pode vir aqui Vem cá Ela tá Ó, guardiã Palhaçada Não, me respeito Horário Não respeito horário É uma merda Não, uma merda Vem cá, guardiã Palhaçada Nossa, eu não Fico nervosa As pessoas parecem idiotas Não ri Não pode Ó, não Vai lá Palhaçada Vem cá, guardiã Não, não Pode sentar aí Pode sentar aí Ô, ô, ô Zero Bet Vai devagar aí Tá armado Você tá armado? Não, você não tá armado, né? Você não tá armado, não, né? Não, então senta aqui Vai Aí tá puto Você que tava dançando Por que que você tava dançando? Ah, não Puta que pariu Meu Deus do céu Não, aí eu não entendi nada Porque ele tava dançando Alguém 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 tem de alienígena aqui, por favor? Alguém sabe Ah, vem cá Vem cá Vem me ajudar Vem, vem também Vem, vem me ajudar aqui também Vem cá Nossa Entende mesmo? As duas, entendem? Caraca Já era intercâmbio Fica aqui do lado Pro pessoal enxergar Pede pro alienígena levantar Pergunta pro alienígena Quantas O que que ele veio fazer aqui? Ele falou que ele vai matar todo mundo Veio matar todo mundo Ah, gente Não dá Não é pra rir É coisa séria É, vem invadir É coisa séria Eles não tão entendendo Não Eu tô falando que não é pra rir Eu vou entregar papelzinho assim daqui a pouco Vai jogar Vai jogar O que que é? Ah, lá se irritou Vem cá Quem foi? Ele não cala a boca Pera aqui Fica com a gente aqui Pera aqui, guardinha Não, não, não Vem cá Vem cá, guardinha Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá É Pera aí, pera aí Senta lá Ah, você não tá Até você queira pressionar É, conta É, conta Não, não Eu tô, ela me... Não, eu tô, desculpa Pera aí, tá, pera aí É, mas senta um pouquinho Senta aqui, senta aqui, ó Senta lá Ele veio, vai me matar Pergunta quantas naves ele veio aqui Quantas? Milhares Milhares Pergunta onde ele estacionou as naves Na esquina, lá embaixo Na esquina Fala pra ele que tem o CET multa Ele vai multar Tá nem aí Vai matar agora Ele falou que ia botar medo de todo mundo Ah, é? Tá, então pede pra ele sentar agora Puta, sentou É o chihuahua, né? Praticamente Senta lá Vem cá, senta aqui você Vem cá Me ajudar aqui, ó Pede Ó, se eu falo pra alienígena durma Ele não entende português Pede pra ele encostar no banco Já, já, já Já, já, já Ele tá falando que ele não quer Não, mas já tá encostada lá Pede Quando você fala durma Na língua dele Ele vai entrar hipnose Tá bom Olha nos olhos dele Aí, uma salva de palmas Para a nossa tradutora Obrigado Aqui, 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 moça Aqui, ó Obrigado É que o gnomo Tava do lado É Mas posso falar um negócio pra você, Dê? Aqui nesse teatro aqui Acho que a gente já fez esse show Mais ou menos umas Trinta e três vezes Mais ou menos Tá que pariu Tá que pariu Oi? Ganhei Ganhei na mega-sena Sério? Trinta e três Ganhei! Ganhei! Caraca, velho Que da hora Parabéns Isso aqui Isso Vem com quem? Com minha namorada Ganhei! Cadê a namorada? Agora vai casar E o trinta e três Ganhei! Você vai Ganhei, moça Deu bardida aqui Parabéns Você veio com quem mesmo? Com a minha namorada E com meus amigos ali Eu ganhei, velho Você vai dividir com a galera lá? Vou, mano Tá bom Todo mundo rir Aê! Porra, legal Legal E ela falou que ia te multar E aí? Eu pago Ai, eu pago Qual que é o seu nome mesmo? Hã? Hã? Que que é? Hã? Puta, que pariu Não era lagartixa? Hã? 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 Ih, Jardim da Infância Você veio com quem? Minha mãe Ah, mamãe Mamãe Ah, que legal Mas quantos anos você tem? Não sei É porque não podia subir criança Não podia? É Não Não? É pra tarde É E agora? Tá bom, vai Vou deixar você aí Mas não fala pra ninguém, hein? Tá Tá bom? Obrigado, irmão Olha, ela tá de olho aqui Daqui Tudo aí que você tem Você ajudou muito o pessoal aqui Valeu por tudo Seja bom de dar Valeu, mano Vamos lá, então? O que foi? Vamos lá Eu tô escutando ele daqui Eu tô escutando ele daqui Eu acho que não é ele Eu acho que ele tá aqui, ó Eu tô escutando de pertinho É Então É o quê? Então vai, vamos Vamos lá, então Vai pra granada lá Vai pra granada Vai, Sany Vai Joga a granada Granada hipnótica Só ajustar aqui, ó Só vai pra lá um pouco Isso Vamos lá, galera Olhem pra mim, todos vocês Pés pra frente Ah Pede pro Alenigen Ah, é Puta, peraí, ó Pede Cadê a tradutora? Daqui as tradutoras Pede pra Alenigen Abrir os olhos E quando ele abrir os olhos Ele entende português Firme, firme Tá entendendo agora, gente? Fala que ele vai entender português agora Agora tá entendendo, né? Boa Legal, né? Você tá entendendo? Você acha que ele entendeu português? Agora entendeu, né? Agora entendeu Você viu com quem mesmo? Com um parceiro meu Caralho, foda, hein? Moleque é foda É bom ou show, né? É bom pra caralho Legal Seu nome mesmo? Meu nome é Otávio, porra Ah, puta, porra Obrigado por ter vindo, viu? É, nós Valeu, porra Legal Vai lá, Sany Encostem lá atrás Encostem lá atrás Mão sobre as suas pernas Velho, você tá armado ainda aí, velho Vixi Pega pro mar Deixa eu pegar O que que é? É porque eu não posso falar Ah, tá Não pode falar Não tem problema A gente vai jogar uma granada agora Não tem problema É É, tá Muito bom o seu cheiro Não, não pode dar pra dar Não, eu tenho certeza Tenho certeza Não, não, pode dar Tranquilo Ele tá preocupado Tá preocupado Não, não vai tocar mais a música Olhem pra mim todos vocês Eu sempre lendo com uma granada hipnótica Ela tá aqui no meu bolso Essa daqui, ó A granada hipnótica Quando ela explode Vocês entram em hipnose Daquela forma que vocês já sabem Vou tirar aqui, ó